Desde menor fui sonhador, sempre no caminho certo Sempre mantendo a humildade com foco no progresso Muitos segui na contramão, eu já perdi vários irmãos E muitos deles hoje estão privados Então fica aí firmão porque o crime é ilusão Vamos seguir o certo lado a lado Lembrar da gente de maguela rodando aquelas vielas pagando de vida louca Achava que isso era ser foda, mas ser foda mesmo é teu trabalho de orgulho pra coroa Então pega a visão menor O crime é mó ilusão Quando entra nele não tem pra onde correr É xilindró ou caixão Então pega a visão menor Sou seu amigo vou ter que te dizer Imagina o desespero da sua coroa Muitos segui na contramão, eu já perdi vários irmãos E muitos deles hoje estão privados Então fica aí firmão porque o crime é ilusão Vamos seguir o certo lado a lado Lembrar da gente de maguela rodando aquelas vielas pagando de vida louca Achava que isso era ser foda, mas ser foda mesmo é teu trabalho de orgulho pra coroa Então pega a visão menor O crime é mó ilusão Quando entra nele não tem pra onde correr É xilindró ou caixão Então pega a visão menor Sou seu amigo vou ter que te dizer Imagina o desespero da sua coroa O último adeus vendo o seu caixão descer Muitos segui na contramão, eu já perdi vários irmãos E muitos deles hoje estão privados Então fica aí firmão porque o crime é ilusão Vamos seguir o certo lado a lado Lembrar da gente de maguela rodando aquelas vielas pagando de vida louca Achava que isso era ser foda, mas ser foda mesmo é teu trabalho de orgulho pra coroa Então pega a visão menor O crime é mó ilusão Quando entra nele não tem pra onde correr É xilindró ou caixão Então pega a visão menor Sou seu amigo vou ter que te dizer Imagina o desespero da sua coroa O último adeus vendo o seu caixão descer O último adeus vendo o seu caixão descer DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Tchau 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 Tchau